Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Boa noite. Boa noite, Erika. Tudo bem por aí? Estou tranquilo? Boa noite, professor. Boa noite, Aline. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu só estou auxiliando aqui os veteranos em relação à prova deles. Só um minutinho, só ver se o Ava está funcionando de forma adequada aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos acabando de resolver, eu acho que tem poucos alunos ainda, pelo que a pesquisa que vocês responderam lá para a gente, que ainda não estão tendo acesso ao Ava. É importante que vocês entendam, falando de uma forma bem transparente com vocês, o Ava, ele apresenta instabilidades, né? É um programa único para os mais de 100 mil alunos que existem no grupo Croton. Então, faz parte, né, esses eventuais problemas que irão surgir referentes a eventuais instabilidades do sistema, mas todos são contornáveis. Às vezes você não consegue entrar num determinado momento, atualiza depois, entra no momento seguinte. Então, é só para poder alinhar com vocês essa questão relacionada ao Ava, tá? Desafio nota máxima, ainda estou discutindo com o pessoal da TI para a liberação dos calouros. Vocês ainda não estão liberados, mas nós estamos fazendo cobrança aqui para que isso aconteça. E aí vocês possam realizar essas atividades. Tem muito tempo indo para a realização dessas atividades. Existem semanas de intensivo, onde nessas semanas vocês conseguem colocar em dia as atividades. Então, fiquem tranquilos. Não há nada que não possa ser feito. Estamos em dia, estamos com tempo para que essas atividades possam ser realizadas. Semana que vem, então, teremos a nossa semana de avaliações, né, na sequência das avaliações. Então, na segunda-feira vocês terão Psicologia, na terça-feira vocês terão Fundamentos, na quarta Teoria de Argumentação Jurídica e na quinta Teoria Geral do Processo com o professor Sérgio Salvador. Muito bem, feitas, né, essas considerações, o que nós estamos alinhando, e essa semana está sendo uma semana de testes práticos em relação aos veteranos, é que a prova vai ser realizada via AVA, então, dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tá? Então, vai ser disponibilizado um link, né, dentro de um determinado encontro ou sessão. Eu ainda vou explicar isso para vocês, e dentro dessa sessão é onde vocês, então, vão encontrar a atividade referente à prova, tá? A título de exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou pegar um aqui dos veteranos. Vocês veem a minha tela? Sim. Muito bom. Então, Teoria Jurídica, quando vocês entram no AVA de vocês, vai aparecer essa tela, né, e aí vocês veem. Terão aqui as disciplinas de vocês. Isso daqui é o portal do professor Zeno, então, aqui tem as disciplinas que ele é responsável, mas vamos lá, Teoria Jurídica do Direito Penal, que é a avaliação que eles fizeram ontem. Então, na avaliação de ontem, os veteranos fizeram essa prova. Vocês vão ver, ó, que toda aula, vocês têm um momento pré-aula, onde os professores, né, lançam os materiais nas disciplinas que são aula modelo professor, esse caso é um deles. Lançam o momento aula, então, aqui tem um link de acesso, material de apoio, e o pós-aula, que são eventuais atividades que são propostas para vocês fazerem em casa, tá? Nas minhas, ou na minha disciplina com vocês, por que vocês não estão tendo pós-aula para ser realizado? Porque as atividades, ou as avaliações formativas, né, aqueles pontos que o professor dá através de trabalho, eu estou avaliando as equipes, né, então, através das atividades que nós estamos fazendo, esses debates que estão sendo muito ricos, estão sendo realizados em sala de aula, Então, como isso é uma liberalidade do professor, por hora, nenhuma atividade foi necessária. Hoje, na aula de hoje, vocês terão uma atividade para realizar pós-aula, né, então, para vocês realizarem em casa, relacionado a um texto, e alguns eventuais erros que existem nesse texto, está no livro didático de vocês, então, fica mais fácil de vocês compreenderem um pouco mais sobre essas diferentes modalidades de disciplina. Então, vejam, essa disciplina do professor Zeno, assim como a disciplina que ele leciona para vocês de fundamentos históricos, que também é uma disciplina aula modelo professor, ele é o responsável por colocar esses materiais, de pré-aula, aula e de pós-aula, tá bom? Então, como disse a vocês, em relação à prova, vai ser determinado um encontro, né, ou uma unidade, ou uma sessão. No caso dele, está aqui no encontro 9, onde foi colocado, porque até o encontro 8, ele já tinha lecionado, já tinha colocado materiais, essa é a razão de estar no encontro 9. Ao clicar no link da prova, irão aparecer aqui as orientações, né, de como vocês devem realizar a prova. Vai aparecer aqui, olha, orientações para a realização da prova. Eu coloco aqui uma série de informações para vocês, também terá isso na de vocês. E aí, vai aparecer uma opção para vocês entrarem na prova, tá? Para vocês realizarem a prova, onde está escrito aqui, voltar curso, vai aparecer a opção para vocês realizarem a avaliação, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouco de AVA. Só para poder trazer uma disciplina aqui, diferente para vocês, vamos ver se eu consigo entrar pelo meu. E aí, eu vou mostrar a minha disciplina. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Como é que está sendo a vida de vocês com o ambiente virtual de aprendizagem? Professor. Oi, Aline. A única dúvida que eu estou tendo é em relação a mandar, por exemplo, o pós-aula para o professor. A gente tem o link, né? Mas, assim, como que a gente manda para o professor? Vai ser pelo e-mail dele? Depende da disciplina, Aline. Qual disciplina você está falando? Por exemplo, ontem teve a aula da Eliana. Psicologia. É, de psicologia. Aí tem o pós-aula. Só que daí é disponibilizado um link que daí abre no PowerPoint, que a gente vê. E daí, como que eu faço para mandar para ela? Eu mando pelo AVA? Porque no AVA não tem opção de mandar. Daí eu mando por e-mail, por e-mail dela? Isso. Isso. Como é que está funcionando? Vamos lá. É interessante essa sua pergunta. Então, os veteranos têm uma visão diferente sobre isso. No semestre passado, eu vou entrar aqui em psicologia para a gente poder exemplificar essa sua dúvida. Então, vamos imaginar aqui. Pós-aula do professor Eliana, que foi do dia 1º de março. Quando vocês clicam no link, vai abrir para vocês um material em PowerPoint, como a Aline acabou de dizer ali. Só esperar baixar aqui. Vamos, filho. Normalmente, é uma pergunta da qual vocês precisam dissertar, né? Discorrer sobre o assunto. Essas questões dissertativas, no semestre passado, olha lá, são três questões aqui, né? Olha, são duas questões que ela deixou pedindo para vocês fazerem uma análise. Essas atividades ali, quando são propostas das disciplinas, como eu disse, na maioria das vezes, tá? Não necessariamente, mas na maioria das vezes, as disciplinas de segunda e terça-feira, elas, obrigatoriamente, essas atividades pós-aula, elas serão através de envio de e-mail para o professor. O que que muda? Vamos lá. Quando vocês estão fazendo, ou no semestre passado, quando os alunos estavam fazendo alguma atividade dentro do AVA, respondendo pelo AVA, o aluno, ele não tinha um feedback. Então, não havia possibilidade, o sistema não me abre uma possibilidade de eu corrigir, fazer um comentário em relação àquele material que foi postado, para eventuais correções que sejam necessárias. Então, no começo do ano, a opção que criava, né, de eu inserir no sistema questões dissertativas, ela foi excluída, ela foi retirada do sistema. E aí, eu tive que me adaptar a essa nova realidade. Não só eu, mas todos os professores. Então, o que eu sugeri aos professores é que fosse, que essas atividades fossem, né, quando solicitado aos alunos, que elas fossem enviadas por e-mail. E é o que vem sendo feito. Então, todas as vezes que você entrar, tiver um pós-aula, abrir um PowerPoint com perguntas, vocês devem enviar aos e-mails dos professores, tá? E aí, cada professor vai corrigir, vai dar o feedback para vocês. Vocês conseguem ter uma percepção melhor daquilo que vocês fizeram. se tem que melhorar, se não tem que melhorar. Então, entendo que essa ferramenta, como nós estamos utilizando via e-mail institucional, ela está sendo interessante por isso. Porque aí, o professor tem como dar um feedback para vocês. Se, e aí, as mudanças que a Croton faz e acaba deixando a gente na mão, às vezes, e às vezes, trazendo ou voltando atrás de algo que eles entenderam que estava equivocado. o que eu quero dizer com isso? Se eu quisesse hoje, professor, criar uma questão através do AVA, uma questão dissertativa, já é possível. Então, eles já reinseriram na plataforma deles essa possibilidade, então, de eu colocar questões dissertativas. Por que, então, que eu não mudei ou não sugeri que os professores fizessem essa mudança? Justamente pela questão do feedback. entendi que o fluxo de mensagem trocado entre professor e aluno através do e-mail, ele vai ser mais produtivo, no sentido de você conseguir dar uma orientação melhor ao aluno do que simplesmente dar uma nota. Porque, se o aluno receber a nota sem saber o porquê que ele recebeu, também vai ficar uma dúvida. Por que eu recebi aquela nota? Então, é só para vocês entenderem. Nas outras disciplinas, de quarta e de quinta-feira, que são as disciplinas de teoria da argumentação jurídica e teoria geral do processo, o que que muda? Vamos lá. Vamos mostrar aqui na prática o que que muda. Teoria da argumentação jurídica. Vamos entrar na minha aqui para ficar mais fácil a exemplificação. Eles mudam as expressões também. Quando a disciplina é aula, modelo, professor, eles tratam de encontros. Quando é uma disciplina aula, modelo institucional que vem com esse livro didático aqui para vocês, que são aqueles dois livros disponibilizados, eles tratam em unidades e sessões. Então, a unidade 1, sessão 1, o que que vocês vão encontrar aqui? Vocês vão encontrar uma pré-aula, que foi material que eu postei para vocês. Vocês vão encontrar um material de web-aula, e aí fica aqui a minha recomendação para vocês, que vocês sempre passem por esse material. É um material muito rico, né? Eles trazem aqui por vezes vídeo, por vezes eles trazem alguns slides, mas são slides sempre muito didáticos. Então, isso acaba sendo muito rico no que diz respeito à aprendizagem. Eu vou avançar um pouquinho aqui só para vocês entenderem em relação a essa unidade 1, o que que vocês tinham aqui. dá uma olhada, deixa eu só ver que eu acho que vou ter que compartilhar de novo a tela para poder ter som. Só um minutinho. Olha o vídeo. Vocês se lembram da primeira situação, o problema que nós discutimos sobre a questão do aborto? Em decorrência do Zika vírus? Você recorda? Bacana. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo institucional para vocês verem. Este é Pedro. Ele está cursando o último ano da faculdade de Direito. Para se formar, ele deve realizar um estágio em um escritório jurídico. Ele foi chamado para participar do processo seletivo de uma grande empresa. É um processo rigoroso e concorrido, pois a vaga é bastante promissora e Pedro tem chances de ser efetivado. Entre as etapas do processo, Pedro vai precisar escrever um artigo opinativo, simular um debate sobre um assunto polêmico e escrever uma petição jurídica. Desafiante, certo? Mas como ajudar Pedro a enfrentar as etapas deste processo seletivo? Nesse caso, você vai precisar de algumas competências específicas que estudaremos nessa unidade. entre elas, conhecer os conceitos da linguagem e argumentação, especialmente a jurídica. Estudar um breve panorama das teorias da comunicação, bem como a relação entre comunicação e linguagem. E compreender a importância de saber manipular a linguagem dominando a norma culta do português. É justamente isso que vamos explorar nas SPs desta unidade. E aí, tudo pronto para encarar este desafio? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Então, é só para vocês entenderem um pouco o que tem nessas web-aulas aqui. Elas são muito legais, traz um material bem interessante, é só para você ver. Teoria da Argumentação Jurídica vem trazendo aqui um quadro do que vocês irão analisar em todos os tópicos referentes a essa primeira parte, a primeira unidade, quais são as sessões, o que vocês vão aprender em cada sessão. Então, é um material muito rico. Recomendo a vocês, tendo, em havendo tempo, para que vocês possam, então, fazer essa análise. Aí vem aqui a importância da Argumentação Jurídica, tudo aquilo que nós discutimos ao longo da aula, eles trazem de uma forma bem didática isso daqui, esses materiais. então, eu acho muito interessante. A primeira situação, o problema que nós tivemos, em relação ao aborto ou não, é, qual que você faz o planejamento do texto, aqui, remetente, destinatário, contexto, contato, mensagem, função da linguagem predominante. Então, fica aqui, só para vocês terem uma ideia de quão rico é o ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, essa é uma vantagem que eu destaco da Croton. Pode ter inúmeras deficiências, mas o material que eles nos enviam é um material muito rico, muito interessante. E aí, como é que se chamam as atividades pré e pós-aula das disciplinas de quarta e de quinta-feira? Teoria da Argumentação Jurídica e Teoria Geral do Processo. Atividade de pré-aula se chama atividade diagnóstica e atividade de pós-aula se chama atividade de aprendizagem. Quando vocês clicam, né, para realizar essa atividade, vai aparecer para vocês essa opção pré-visualizar o questionário agora. O que você tem? Normalmente, vocês têm aí de três a cinco questões objetivas que elas estarão ligadas à seção que você está lendo. Então, unidade 1, seção 1 é o que vocês vão ver no livro didático no item 1.1. E aí, depois de vocês fazerem a leitura, vocês teriam, então, condição de realizar essas atividades aqui, tá bom? Então, outra coisa que é interessante é que mesmo que vocês coloquem, vamos lá, eu vou fazer aqui como se eu estivesse realizando atividade só para mostrar algo que é interessante para vocês, tá? Estou marcando qualquer resposta aqui para que vocês possam ver o que vocês têm de possibilidade. Vamos imaginar, olha lá, finalizar a tentativa. Ao finalizar a tentativa, eu não consigo mais alterar as minhas opções, tá bom? Eu posso retornar a tentativa, eventualmente corrigir algo que eu tenha marcado equivocadamente, ou posso enviar tudo e terminar. Olha lá, uma vez enviada, você não poderá alterar as respostas para essa tentativa. Ok? Ok. Nessas atividades, tanto a diagnóstica quanto a de pós-aula, vocês verão, olha só para vocês verem, eu não acertei nada, todas as minhas questões foram erradas. E aí, professor, perdi pontos referente a isso? Não. Eu posso, né, ver aqui qual foi a alternativa, né, ter essa malandragem de ver aqui qual foi a alternativa que eu marquei que não é ela, marcar para eu não cometer o mesmo erro, terminar a revisão. O sistema nos permite três tentativas, tá, para que eu possa acertar, para que eu possa realizar essa atividade. então, vocês podem retornar novamente e tentar uma segunda e uma terceira vez, tanto em relação a essa atividade diagnóstica, quanto em relação à atividade avaliativa, que é a atividade de pós-aula, tá? Vai aparecer ali, pré-visualizar questionário agora. Vocês terão, então, até três possibilidades para poder realizar essas atividades. Qual a importância de vocês realizarem essas atividades? vocês têm até três mil pontos referentes a essas atividades virtuais. Então, vamos lá de novo. Questão de pontuação. Como é que vocês têm os quatorze mil pontos de cada uma das disciplinas? Vocês terão cinco mil pontos das avaliações oficiais. O que são as avaliações oficiais? São as avaliações bimestrais, sendo mil pontos dessa primeira que vocês irão fazer na próxima semana e quatro mil pontos da segunda avaliação oficial. Totalizando cinco mil, então. Para as disciplinas que são híbridas aula modelo institucional, como essa que eu estou mostrando para vocês agora, que são as disciplinas de quarta e quinta-feira de vocês, vocês têm até dois mil e quinhentos pontos de avaliação formativa, que são esses trabalhos que os professores passam para vocês, seja no momento aula, através das discussões e os debates que nós fazemos na nossa aula, seja através de pós-aulas que, eventualmente, o professor Sérgio já possa ter mandado para vocês, que eu vou passar hoje na aula para vocês. Então, tudo isso faz parte dessas avaliações formativas. No primeiro bimestre, são distribuídos mil pontos de avaliação formativa. e no segundo bimestre, são distribuídos mil e quinhentos pontos. Então, com isso, nós totalizamos aqui sete mil e quinhentos pontos nas disciplinas híbridas aula moderno institucional. Eu tenho até três mil pontos referente a essas atividades que eu estou dizendo para vocês, para que todos vocês realizem as atividades de pré e de pós-aula, através do que? Da atividade diagnóstica e da atividade de aprendizagem. Então, todas essas questões objetivas, elas são para vocês realizarem essas atividades. Tá bom? Muito bem. Chegamos, então, a dez mil e quinhentos pontos. Cinco mil das avaliações oficiais, dois mil e quinhentos pontos dos professores, através das avaliações formativas, três mil pontos relacionados a essas atividades de pré e pós-aula, atividade diagnóstica ou atividade de aprendizagem. Então, totalizamos dez mil e quinhentos pontos. Ainda faltam três mil e quinhentos pontos. O que que eu preciso fazer para conseguir esses três mil e quinhentos pontos? Caso queira, vamos colocar de forma bem clara isso, caso queira, algo que é obrigatório. Vocês precisarão fazer o que se chama estudo dirigido, tá? Vamos ver se vai estar aqui. Não. Não está, mas eu acho que no AVA de vocês aparece para vocês. Aqui, para mim, não está aparecendo. Mas vocês terão no AVA de vocês, além das quatro disciplinas, mais um chamado ED, Cultura Digital. Essa é uma disciplina interativa, então você não tem um professor, tutor ali para orientá-los em relação a isso, mas ela é autocompreensível, tá? São apenas algumas web aulas que vocês irão assistir e ao final a realização de uma atividade é bem tranquilo de fazer. Recomendo a vocês que façam o quanto antes para já eliminar isso, porque uma vez que vocês concluírem essa atividade e vocês tiverem o certificado, salvem esse certificado, tá? Depois eu vou explicar o porquê, porque isso vai contar com uma atividade de horas complementares que vocês irão necessitar ao longo do curso de graduação de vocês, mas além disso conta 1.500 pontos transversais. Então, além daqueles 10.500 pontos que eu já racionei para vocês, vocês podem conseguir até 3.500 pontos de atividades transversais. Uma delas é obrigatória, que essa disciplina é de cultura digital, que caso vocês se esqueçam ou não façam, vai gerar dependência, então vocês terão uma dependência referente a essa disciplina. Não vejo o porquê disso acontecer, salvo me engano, vocês conseguem fazer isso em menos de duas ou três horas, posso estar equivocado em relação ao tempo, mas salvo me engano é isso, de duas a três horas para vocês conseguirem fazer isso, não precisa fazer tudo num dia só, né, assistindo essas web aulas, mas é importante que vocês façam, tirem um tempinho no final de semana para poder fazer essas atividades e vocês conseguirem esses 1.500 pontos. Os outros 2.000 pontos vocês podem conseguir através de cursos complementares, né, que vão aparecer no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, ainda não tem nenhum curso complementar, quando tiver algum informá-los, né, sobre esse curso, que vão ser aí eventuais congressos ou algo do tipo que vocês precisem responder ali algumas questões. Também é fácil, não é uma pontuação tão significativa assim, por isso que eu até não dou tanta relevância, porque são apenas 300 pontos, mas existe essa possibilidade. Cursos livres também podem ser realizados, mas eles têm um custo. Por ter custo, eu não vou recomendar. No semestre passado, esses cursos livres, eles eram gratuitos, sendo gratuitos, né, eu entendi aqui seria interessante, mas como eles não são nesse semestre, então, minha recomendação vai ficar entre desafio nota máxima, que é o que ainda será liberado para vocês, né, e a ED cultura digital, que é a disciplina que vocês obrigatoriamente precisam fazer. Com isso, nós chegamos, então, aos 14 mil pontos que vocês têm ao longo do semestre. Mas vamos lá. O que que eu já disse no começo do semestre, e repito agora para vocês, o que que eu vejo de diferente da Croton em relação às demais sobre essa temática, é justamente algo que eu nunca tinha visto em nenhuma outra instituição onde trabalhei. Isso no interior de São Paulo, fora do Brasil, institucionalmente, vocês terem 40% a mais de nota. O que que isso quer dizer? Vocês têm 14 mil pontos que vocês estão, né, ao longo do semestre, e até o final de maio, começo de junho, vocês estarão ali pontuando. Mas, vocês precisam de apenas, né, digamos aí, 6 mil pontos é a pontuação mínima para vocês conseguirem a aprovação. E a pontuação máxima que vocês vão conseguir será de 10 mil pontos. Por quê? Vocês verão no material que já está disponibilizado para vocês, relacionado a isso, a essa forma de avaliação da Croton, da KLS, de que esses 14 mil pontos, ao final, eles são convertidos, né, divide-se por mil, então, seria como se nós estivéssemos trabalhando de 0 a 14, e o máximo que vocês podem ter no boletim é uma nota 10. Eu não tenho como atribuir uma nota acima de 10 no boletim para vocês. Então, por isso, pessoal, a minha recomendação para vocês é que façam todas as atividades, passem dos 10 mil pontos, tenham o boletim de vocês com uma maior nota possível, isso até em eventuais entrevistas, oportunidades de estágio, são sempre olhadas com muito bons olhos, normalmente a gente compartilha só experiências boas, né, mas eu, enquanto operador e enquanto educador, também tenho que compartilhar quando as experiências não são boas. Para vocês terem ideia, numa determinada instituição, onde eu me candidatei a lecionar, a ser professor, o motivo da recusa foi porque numa determinada disciplina do meu mestrado, eu tirei nota 9, eu não tirei 10, né, e eu só tirei 9 porque o professor era péssimo, tá, mas não serve justificativa, né, eu deveria ter conseguido alcançar a média ideal, mas independente dessa brincadeira agora em relação ao professor, porque acontece, nem todos conseguem transmitir aquilo que eles conhecem, por vezes, nem eu vou conseguir passar isso para vocês, por isso que é importante que vocês não levem nenhuma dúvida para casa, né, eventuais dúvidas, perguntem, questionem os professores, não deixem aquela pulga, nossa, mas será, como é que é isso, porque eventualmente, ou não, na maioria das vezes, né, cai na prova aquilo que a gente ficou com dúvida, que não quis perguntar para o professor, e aí depois não sabe como responder. Então, só para vocês terem, né, uma dimensão, né, sobre isso, de como funciona esse nosso ambiente virtual de aprendizagem, e como ele será útil para vocês em relação ao curso de direito, as ferramentas que ele propicia para vocês, né, já falei em outra oportunidade sobre a biblioteca virtual, e como isso é muito legal, muito bacana de vocês utilizarem. vocês têm utilizado a biblioteca virtual ou não? Não tem tido essa oportunidade. Alguém quer comentar? Professor. Oi. Eu, Érica. É porque hoje a gente estava com a mão levantada. Ah, perdão, é porque eu estava com a tela compartilhada e eu não conseguia ver. Agora temos Érica, Andressa e Fabiana. Tá, vamos seguir aqui. Pode falar, Érica. Eu vou começar da minha primeira, meu primeiro questionamento, tá? Ok. Então, o senhor falou de três tentativas, ok? Sim. E na verdade, eu já realizei algumas atividades das matérias e nós só temos duas tentativas. Tá. Pode ter mudado. A informação até o semestre passado era um trece, tá? então pode ter mudado. Você pode estar certa e eu equivocado. Não vejo, posso olhar de novo e verificar a questão de duas tentativas, mas posso estar equivocado, sim. No meu eu tive três. Teve? No meu, eu só consegui duas tentativas. Eu tentei, não me deu a terceira. E uma outra coisa é o desafio em nota máxima. Hoje, eu estou dando uma explorada lá no AVA e eu consegui ter acesso a ele. Só que na hora que pediu para eu iniciar a prova, aí, como eu não tinha muito conhecimento, eu não dei início. Certo. Então, não sei se está disponível ou não. Bom, vamos lá. Podemos fazer um teste agora. Deixa eu ouvir. Se tiver mais alguma dúvida. Não, o meu é esse. eu só consegui, eu, na verdade, eu realizei as atividades de todas as matérias de acordo com as aulas que nós tivemos. Já fiz todas. Certo. E eu não, eu só tive em todas duas tentativas. Tá. Perfeito. Você utilizou aqui para entrar CPF, CPF? Isso. Tá. Vamos só ver se eu consigo entrar aqui. esse aluno que eu estou tentando, se não está dando certo. Bom, você pode me passar seu CPF, por favor, só para ver se eu consigo entrar? Você já mudou a senha? Não, não mudei. Vamos lá, pode falar, então, por favor. 098 411 411 067 44 Para mim, não entrou. Interessante, como é que você conseguiu entrar e aqui não está entrando? Porque aí, eu fui até o final e deu a opção, ficou verdinho, para eu iniciar a prova simulada, né? Só que aí, eu fiquei com medo e parei. Não, o simulado, para que que tem aquele simulado lá? Só para você poder entender, muito bom você já ter chegado nessa fase. O simulado, ele é importante para o próprio sistema identificar onde estão as suas maiores deficiências e aí, ele poder pegar do banco de questões aquelas que se tendem, né? Ou tem como objetivo melhorar essas suas deficiências. Então, é isso. Pode realizar sem nenhum problema, tá? Uhum. Tá, muito bem. mais alguma questão, Érica? Não, o meu, acho que são essas mesmo. Agradeço aí a sua participação, fica aí também para os nossos colegas aí as informações. Muito bom. Andressa, como posso ajudá-la? Boa noite, professor. Boa noite. Para mim, também, aconteceu mesmo com a Érica, foi só duas oportunidades que a gente teve para fazer. Certo. E também, no início, o senhor havia mencionado sobre um fórum que a gente teria que fazer. Eu gostaria de saber a respeito disso. Não sei se acabei confundindo. Muito obrigado. Não, não. De nada. Na verdade, o que nós vamos fazer, Andressa, é uma audiência simulada já, uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer é que os meus alunos, ainda no primeiro semestre, vocês terão a oportunidade de fazer uma petição inicial, de fazer uma defesa, algo que nos cursos tradicionais vocês só veriam isso no oitavo ou nono período, mas vocês já receberão orientação de como realizar isso, e isso já começa na aula de hoje. em relação ao próprio sistema, a própria metodologia dessa teoria da argumentação jurídica que já os estimula a ter contato com esse tipo de documento ou texto que nós vimos na aula passada, texto jurídico, que vai fazer parte da nossa vida todos os dias. Se eu quero falar com um juiz, se eu quero falar com um promotor, qual é o meio a ser utilizado? Através de uma petição. Então, eu tenho que colocar isso no papel para que o juiz possa, mediante a petição, dar a decisão dele ou o promotor eventualmente. Enfim. E aí, dentro dessa dinâmica proposta, Andressa, eu ainda não entrei em mais detalhes justamente para não sobrecarregá-los de informações, porque vocês terão prova já na semana que vem, mas superando as avaliações, depois que nós passarmos por essas avaliações, nós já vamos organizar a sala, organizar em relação às equipes que precisarão ter para a montagem, ou para a dinâmica ocorrer relacionada a essa audiência simulada. Então, nós teremos ali advogados dos autores, nós teremos ali os promotores, desembargadores, nós teremos testemunhas que irão depor, nós teremos os réus que também irão depor. então, a dinâmica ela fica muito interessante, no semestre passado foi algo muito rico, os alunos gostaram muito da dinâmica, tiveram oportunidade de ter acesso a essa, a uma visão do direito na prática já, muito embora adaptada, não é assim que as audiências ocorrem na maioria das vezes, mas a adaptação já serve para que vocês possam ter uma noção em relação às figuras que compõem o processo, né, sejam os juízes, os promotores, os advogados, que momento eu devo falar, como eu devo falar, então, isso é muito interessante quando nós estamos falando da aplicabilidade do direito, tá, mas então não esqueci, tá bom, eu só não estou sobrecarregando vocês de informações para que vocês possam se dedicar nesse momento as atividades que precisam ser realizadas, né, de pré e pós-aula e em relação às avaliações que vocês precisam fazer, tá bom? Mais alguma dúvida? Ótimo, professor, peço até perdão porque eu sou um pouquinho ansiosa, mas foi esclarecido. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Fabiano, meu cara, pode falar, querido. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, bem você? Ok. É, a situação minha é o seguinte, lá naquela, onde o senhor entrou lá que faz o pós-aula, aparecem lá três questões, né, para a gente fazer. Sim. E para mim está aparecendo, não foi possível carregar o modelo de avaliação de conteúdo. Qual disciplina que você está? Ah, eu estava navegando hoje no AVA aí e fui tentar fazer uma, acho que, parece que não sei se foi do professor Zanum ou do senhor mesmo. Tá. É, quando você tiver... Traje para... Laís. Isso. Tá. Quando for assim, dá um print da tela, manda, às vezes é como eu disse, o AVA, ele passa por instabilidades o dia inteiro. Então, pode ser que naquele momento que você está acessando, ele tenha passado por alguma instabilidade. mas, tenta entrar novamente e se não for, se não der certo, tira o print da tela, manda para a gente porque, olha só, eu estou entrando aqui agora na minha, da primeira unidade, né, a primeira sessão, então, aqui, as opções, tá? Está aparecendo, quer dizer que nesse momento agora está funcionando, mas, eventualmente, pode ser que ao longo do dia você encontre essas dificuldades, sim. tá bom? E, o ID cultural, eu já fiz duas, duas lá já, e estou com dois certificados. Ah, muito bom, muito bom, excelente, isso é muito bom. Esse certificado, vai para a faculdade, como funciona? Eu vou ensinar para vocês depois como que vocês enviam isso, não é para a nossa unidade, vocês vão enviar direto para a Cróton. Como? Vamos ver se eu ainda lembro aqui de cabeça. Sou aluno, vou tentar mostrar aqui. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver se eu ainda lembro de como é que faz isso daqui. Vamos lá estudar no AVA. Opa, entrei direto, não. Portal do Alô. Vamos ver se eu, deu tempo. deu tempo. Aqui, pessoal, só para vocês terem, então, secretaria digital, canto esquerdo, menu no canto esquerdo, entregar documentos, no canto direito aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que falta. o caminho era esse. Parece que não é, hein? Interessante. Vamos voltar em secretaria digital para ver se eu acho algum outro caminho aqui, mas tinha que ser entregue de documentos. Vamos olhar novamente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. entregar documentos. Testado de matrícula, solicitação de carteirinha. Eu não vou fazer vocês perderem tempo eu tentando procurar aqui agora, depois eu mando para vocês o caminho, mas tem que ser entregue por aqui, pelo portal do aluno. Vamos ver aqui. Atestado, atestado, histórico. aqui, então vamos voltar aqui de novo só para a gente poder a cheia aqui. Onde que é? Serviços acadêmicos. Depois de serviços acadêmicos, entregar atividade complementar. Esses certificados que você tem em mãos, você pode colocar mediante entregar atividade complementar. Vamos só ver aqui. Vamos ver aqui. Olha lá. Vamos lá. Então, através dessa página, você poderá fazer a entrega de suas atividades complementares pendentes, anexos, comprovantes das atividades, afiche, controle de satisfatórios, os formatos. Então, isso aqui é importante. O que vocês tiverem em mãos tem que estar ou JPG, PNG ou PDF. Tá bom? Categoria. Então, vocês têm que ver aqui qual que foi o tipo de atividade que você realizou. você me perguntou outro dia, Fabiano, acho que foi um curso que você fez, né? Sim. Sim. É, então, aí tem que ver aqui, se foi participação em congresso, programa de iniciação científica, extensão, resumo de... Oi? Congresso, eu participei de um também. Então, aí você coloca aqui em congressos, né? Tenta achar aqui dentro dessas opções aqui, aquela que melhor está, né, se adequando ao caso que você está propondo, e aí você junta o arquivo. Vamos dizer que fosse esse daqui de congressos, né? É, anexar atividade comprovante. E aí, com certeza, deve ser só enviar. Tudo bem? Ok, tranquilo. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, vocês viram que apareceu um negócio interessante aqui? Eu odeio esses atalhos. Eu sou muito claro quando eu gosto e quando eu não gosto. eu odeio esses atalhos da Croton porque eles nos deixam numa falsa sensação de que eles funcionam. Quer ver? Como eu já tinha salvo aqui, vamos ver se eu consigo sair para vocês terem essa noção. Vamos ver aqui. Aparece um botão ali que seria maravilhoso se ele funcionasse, porque a gente não precisaria entrar no portal do aluno. Quando eu quero, né, obviamente ir direto para o Ava para não ter que clicar aqui em estudar no Ava. Mas nem sempre aquela joia daquele botão funciona. É a mesma coisa desse botão aqui, desafio e nota máxima. Gente, não usem esse recurso, tá? Porque vocês vão ficar frustrados igual eu. Entra direto. Desafio nota máxima ponto com ponto BR e ali vocês vão conseguir acessar. Depois é até interessante, até pelo que a Érica colocou, tentem acessar. E aí, assim como vocês me deram feedback em relação ao Ava, me deem o feedback em relação ao desafio nota máxima. Quem consegue entrar ou não. Tá bom? Vamos ver se agora vai liberar. Hoje vai entrar direto. Entrou direto. Em outra oportunidade que eu entrar eu mostro pra vocês. Vocês vão ver que vai ter um botãozinho verde. Estudar no Ava. Aí vocês pulam essa etapa de ter que entrar no portal do aluno. É, agiliza. Agiliza o processo. É legal sim. Pessoal, sobre sistema, avaliação, pontuação, mais alguma dúvida? Deixa eu ver no chat aqui porque eu acho que tem algumas perguntas ou afirmações. Vamos lá. Quem tá com a mão levantada aqui? Fabiano e Aline. Pode falar, Fabiano. Ou já foi? Se o Fabiano já esclareceu, Aline, pode falar. Professor, quando a gente tava só pelo WhatsApp, a gente sempre recebia o pré-aula, o material de apoio e o pós-aula antes da aula começar. E hoje eu fui entrar no portal, no Ava, quer dizer, e lá eu vejo que a gente não, que lá não fica antes da aula, fica depois. É isso mesmo? Vai entrar depois? Alguns materiais irão entrar depois da aula. Exemplo, material de apoio e pós-aula. Muito provavelmente vão entrar depois. O pré-aula, a recomendação é que o professor faça o lançamento antes, pra que vocês tenham tempo hábil e até fazer sentido o próprio nome, de ser uma pré-aula, uma indicação. Aqui já faço a minha culpa de todos nós, hoje mesmo, eu, enquanto professor na disciplina, nossa, hoje eu não consegui postar o pré-aula de vocês, infelizmente não consegui tempo pra poder fazer isso, então é o meu. Tinha que ter postado, essa seria a minha obrigação, mas não consegui fazê-lo a tempo. Então, eventualmente, isso vai acontecer, infelizmente. Tá bom? Não, é porque nesse tempo que mandavam no WhatsApp, eu já ia, por exemplo, na segunda, eu já ia, digamos assim, pra aula preparada com o meu esquema, sabe? Eu não vou montar, isso me ajudava muito, me ajudava, mas, muito bem. Ó, serviu o puxão, tá? Eu preciso melhorar em relação a isso. Não, olha aqui ali, eu tô brincando, fica tranquilo, tá? Eu tô brincando com você. Todos os nossos professores, eles são orientados a fazer isso, como eu disse, eventualmente, alguns dias irão acontecer deles não conseguirem postar. Nós vamos tentar manter esse fluxo de informação, ainda pelo WhatsApp, como está sendo feito pra vocês, mas também pelo AVA. Por quê? No grupo, é uma informação rápida, né? Então, eu quero olhar aquele dia, o professor já postou, eu votei ali, vai ficar fácil. Mas, depois, ao longo do estudo, né? Se eu quero relembrar o que o professor deu lá no dia primeiro de março, como é que eu vou lembrar isso? Se eu for ter que rolar as mensagens e tudo aquilo que tá salvo, fica difícil. Eu até achei muito interessante, um aluno veterano, não sei se vocês já fizeram isso, ele criou grupos de WhatsApp só dele, o único integrante é ele. E aí, ele foi colocando um grupo de cada disciplina. E aí, todo o material que o professor postava, ele jogava nesses grupos pra ficar fácil a identificação. Foi uma ferramenta muito interessante que eu vi ali ele criando e que teve um resultado bem interessante em relação a isso. Tá bom? Mas pode deixar, viu, Aline? Eu faço isso nas páginas. Faz isso? Eu faço. Eu tenho uma pasta direito, aí dentro eu tenho subpastas pra cada disciplina e dentro de cada disciplina eu tenho subpastas pra cada dia de aula. Muito legal, muito legal. Uma organização muito interessante, muito útil, né? quanto mais organizados vocês conseguirem ser, fica mais fácil o sistema de aprendizagem. Muito bom, muito legal. Mais alguma coisa, Aline? Eu posso te ajudar? Não é só, professor. Já falei de novo. nada, estamos aqui sempre pra te ouvir, tá bom? Elaine colocou aqui no chat que no suíte teve um simulado de um tribunal. Se a gente conseguir fazer no nível do que é o suíte ficaria muito interessante. não tô falando em relação a dinâmica que ocorre no seriado, né? Mas eu falo de intensidade, né? A gente conseguir ter aqueles debates acalorados e que fazem parte do direito, viu, pessoal? Fazem parte do direito e seria muito... Eu sou, né? Um fã de suítes, então fico até suspeito aqui pra poder falar sobre isso. Mas é um seriado muito bacana, de se assistir muito embora feitas todas as ressalvas de que o direito americano, ele não é como o nosso direito, né? Ele tem um processamento diferente, procedimentos diferentes, mas o que eu gosto em relação àquele seriado é postura. Como nós devemos ser enquanto advogados. Então, fica aqui uma coisa muito boba, gente, muito idiota, mas que faz parte do nosso meio. nós estamos com uma disciplina, teoria da argumentação jurídica, que tem como fundamento ou como premissa ou objetivo nos ensinar a argumentar, né? A conseguir elaborar os nossos argumentos, as nossas teses de forma coerente, lógica e em cima dessa elaboração desses conceitos, nós conseguirmos convencer, né? O juiz ou a quem nós estamos dirigindo a nossa pretensão acerca, né? Da nossa intenção. Mas, mais do que isso, pessoal, vocês estão num curso e nós veremos isso ao longo, né? Das nossas aulas, um curso tradicional. Aqueles que pretendem seguir no direito, fica aqui uma dica que quando vocês já estiverem advogando, vocês vão se lembrar desse velho professor e compreender o que eu estou falando. Os seus honorários serão pagos por aquilo que você veste. Literalmente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você demonstrar, e aí, pessoal, é realmente demonstrar que você está com uma roupa bacana, de que você tem um escritório bem organizado, isso valoriza no que diz respeito à cobrança do seu serviço. Imagine a seguinte situação. Vocês agora precisando de um advogado. Vocês chegariam num escritório para ser atendido, nunca falaram com o advogado. O cara chega, calça jeans, camiseta, e fala, pois não, a barba por fazer, eu estou falando de mim, olha como eu estou. Eu só não estou de camiseta, estou por baixo, eu estou de camisa pelo menos. Mas isso, pessoal, eu notei uma diferença muito grande em 2016, quando eu retornei para Itajubá, depois de algumas experiências fora, e ao me associar a um grande escritório, eu utilizei como recurso andar sempre mais alinhado, sempre de termo, sempre atendendo os clientes num escritório, numa sala específica, sempre mediante agendamento. Opa! 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 Voltamos? Vocês me ouvem? Sim Maravilha, gente Eu estou vendo aqui as brincadeiras Pode ser o frio, sim Imaginar que seja o frio Tentar levar no bom humor Porque brigar, nem brigando, não está funcionando Não, professor, mas aqui em casa Também está funcionando direito, não Como é que a gente faz? O Código de Defesa do Consumidor Onde é que fica um negócio desse, gente? Me ajuda como advogado Eles prometem entregar 100 MB Ai, meu Deus do céu Absurdo Mas vamos lá A internet mesmo que a sua, não Mas aqui cai, que é uma beleza Viu? Nossa senhora Ai, bom demais Vamos lá, gente, tem que levar no bom humor Senão não vai Então eu estava falando com vocês aqui sobre a questão De vestimenta Minha imagem não está aparecendo, deve estar terrível A internet está terrível Eu estou num link aqui alternativo E daqui a pouco eu tento mudar para o principal Assim que voltar aqui Vocês me ouvem, pelo menos? Sem imagem, mas estão me ouvindo? Professor, e aqui eu estou com imagem e som Imagem e som? Obrigado, é Vamos tentar seguir então Estava falando para vocês se preocuparem Com essa questão da vestimenta É algo que parece banal, besteira Professor, o que manda é o conhecimento É o que você sabe, não o que você veste Ou o que você tem Gente, falar para vocês Faz muita diferença Faz muita diferença Existe um preconceito, sim Não só em relação à questão da vestimenta Mas também em relação à questão da inexperiência Vou compartilhar com vocês algumas experiências que tive E hoje a aula está sendo bem lente, tá pessoal? Não estou entrando tanto em conteúdo com vocês Nós vamos abordar algumas coisas aqui sim Para, como disse, não sobrecarregá-los Isso é uma aula mais tranquila hoje Em relação a uma experiência que eu tive no começo da minha carreira A minha mãe, ela tem um escritório de contabilidade E desde pequeno, sempre trabalhei com ela, tudo E até, como já contei para vocês em outra oportunidade A intenção, quando, da época do vestibular Foi ser um advogado e não um contador na época Justamente para conseguir unir as duas coisas E esse mercado, essa necessidade para os clientes da minha mãe E aí me formei, né? Sangue nos olhos, né? Aquela convicção de fazer o direito De conseguir trabalhar Sempre gostei do direito de trabalho Então, consegui atender os clientes, né? Cuidado do escritório de contabilidade da minha mãe Então, isso me deu uma certa bagagem sobre isso E aí, eis que me surge Um cliente, né? Da minha mãe, que teve uma reclamação Era a reclamação de trabalhista de um menor Que estava trabalhando em horário noturno Numa lan house Vejam que já faz um bom tempo, né? Hoje a gente nem ouve tanto falar em lan house Mas na época tinha E... Então, fiz a defesa, tudo Só que quando eu fui contratado Eu fazia parte, né? Tinha acabado de formar Mas já fazia parte de um escritório Onde tinha, né? Um advogado renomado Então, tinha um cara que... Que ele era muito respeitado E aí o cliente, quando ele foi contratar o escritório A seguinte pergunta pra mim É, você trabalha com advogado falando de tal? Eu falei, sim Nós somos sócios, não é um escritório Trabalhamos juntos, tudo No dia da audiência ele vai estar? Só pelas perguntas já dá pra vocês saberem Que ele não confiava no que eu, né? Eventualmente poderia fazer Ou dar algum êxito pra ele No processo dele E aí falei que sim Que não haveria problema E fui desenvolvendo a defesa dele Pela inexperiência, né? E por uma relação de confiança Digamos, excessiva, né? Por ser um cliente da minha mãe Eu não fiz contrato de honorários Fui trabalhando sem contrato de honorários Fui trabalhando Fui fazendo a defesa Fui deixando tudo pronto Há mais ou menos dois dias, né? Da audiência O meu sócio falou Que ele não poderia estar na audiência Porque ele teria outros compromissos Mas que eu estava preparado Que eu poderia fazer audiência Tudo, que não haveria nenhum problema Falei, nunca Me coloquei de forma negativa Em relação ao desafio disso Falei, não, estou preparado Vou fazer audiência Sem problema E aí comentei com o cliente Falei, olha Eu preciso ouvir as testemunhas Que você vai levar no dia Pra ver se realmente Elas são boas testemunhas ou não Tenho Por uma questão De um código de ética moral De não induzir Nenhuma das testemunhas Eu gosto de ouvir as testemunhas Que o meu cliente diz que tem Porque muitas vezes Vou fazer um parênteses aqui Sobre esse caos Que eu estou contando pra vocês Chega um cliente No escritório de vocês Fala assim Não, doutor Porque eu trabalhava Segunda a segunda Ah, segunda a segunda Sim Qual que é o horário que você fazia? Ah, não tinha horário não Chegava lá Sete da manhã Você ia de lá meia-noite Sete da manhã Meia-noite Então você trabalhava Em média Algo em torno de Dezesseis horas por dia Dezessete É, é Mais ou menos isso daí Mas você assinava Cartão de ponta Alguma coisa Não, não Mas eu tenho testemunha Não, eu tenho testemunha Muito boa Que trabalha lá comigo Que Esse testemunha nunca aparece, gente Nunca aparece Então a ciência É Me ressuscitou A ciência Ela realmente pode De tese De defesa Ou, né De acusação Que você está fazendo Seja uma petição inicial Uma contestação Ou se eventualmente Ela pode te prejudicar Tá E terão N causos Aqui Casos Para eu poder contar Para vocês Que vão justificar Essas duas teorias Voltando O caos que eu estava Contando para vocês Aí falei isso com o cliente E caí na besteira De falar que Esse advogado Renomado Não estaria No dia da audiência E que eu seria o titular Eu estaria à frente Do processo Ele ouviu aquilo De forma muito esperta E eu muito inocente Ele falou assim Regis Tem como se mandar Para mim a defesa Para eu dar uma olhada Para ver como ficou Claro Não vejo nenhum problema O cara não era do direito Era um empresário Mas queria ver o trabalho Enviei Um dia antes da audiência Nada Dia da audiência Nada Eu liguei para ele Falei A audiência daqui a pouco Cadê A testemunha Material Ah não Não preciso mais De seus serviços Não Outro advogado Vai fazer Vai na audiência Eu já passei A defesa para ele E ele Ele vai fazer Parece uma Uma coisa Uma piada Né Mas ele pegou A peça que eu fiz A defesa que eu fiz E passou Um outro Que não tinha O menor E aí eu fui comprar Né Obviamente Não Tudo bem Se não quer Que eu faça A audiência Não vejo problema Mas você vai pagar O meu serviço Ele Que serviço Você tem algum Contrato de honorários Ai gente Hoje eu dou risada Mas na época Eu fiquei muito Possesso Eu fiquei muito bravo Com aquilo E é o que eu digo Né Algo que eu carrego Para a minha vida Nós temos duas formas De aprender na vida Pelo amor Ou pela dor Né Pela dor É sempre Mais difícil Mas é algo Que fica Na pele Fica Marcado E eu jamais Vou me esquecer Dessa experiência Porque Ela fez com que Eu mudasse totalmente Minha rotina Forma de trabalho Então assim Todo esse caos Toda essa história É para vocês Entenderem A importância De serem Clássicos Em relação ao direito Um outro caos Muito interessante E aí para as meninas Agora Porque os homens É fácil A recomendação É que utiliza Interno Ou O costume Não vou chamar De terno Porque dificilmente Vocês estarão De colete Então vocês estarão De costume Calça social Camisa social Gravato Paletó Vocês estarão De costume É o termo Técnico A se utilizar E Uma determinada Audiência Que eu fui fazer Do outro lado Tinha uma advogada E Essa advogada Ela É uma advogada Ela já não é Mais tão jovem Mas também É uma senhora Jovem Vou colocar Dessa forma E Gosta muito Do próprio corpo Ela Ela entende Que tem um corpo Bonito Tudo Não estou fazendo Um juízo de valor Aqui se tem ou não Né Mas Ela gosta de usar Roupas curtas E nessa audiência Pessoal Foi muito engraçado Porque eu estava Representando a empresa E foi feita Uma proposta De acordo E Ela Pediu Para sair Da sala de audiência Para ela poder Conversar Com a cliente A juíza Na hora Autorizou Não viu nenhum problema Disso acontecer Mas A situação Constrangedora Que aconteceu É porque Ela estava usando Uma mini saia E ela Colocou Eu não sei Se é da roupa Mesmo ou não Mas ela tinha Tipo um V Na parte de trás Então ela estava Seminua Praticamente Na audiência E Com isso Quando ela está Saindo da sala Da audiência A doutora Cláudia Que vocês já tiveram A oportunidade De conhecer Eu Vou fazer Aqui Para eles Entenderem O que ela fez Ela saiu Da frente Do computador Dela Olhou Aquela cena Virou Para a escrevente Dela Fez assim Como se não Entendesse E uma questão De postura Então A roupa Naquele momento Não era A roupa Adequada Então Percebam Que são Pequenas nuances Que fazem Muita diferença Vocês precisam Ter conhecimento Isso é Essencial É fundamental A doutora Cláudia Mesmo já disse Para vocês Que ela não gosta Quando chega Algum advogado Que não sabe O que está fazendo Que não conhece O que está fazendo Ali Mas mais do que isso Postura Ética Vi aqui alguns comentários Que eu vou ler aqui Daqui a pouco Sobre isso Ética Por exemplo Muitas vezes Amigos Amigos Que não me contratam Que contratam Outros advogados Chega assim Ô Reis Eu queria tirar Só uma dúvida É porque o meu advogado Fez isso Aquilo Aquilo Outro Você falou Quem? Meu advogado Pergunta para ele Não sou eu Que vou dar Resposta para você É ele Quem tem Te dar Essa resposta Porque você Contratou É ele Não seria Ético Eu dizer Como um outro Profissional tem que agir Cada um tem a sua Forma de agir Se ele tomou Essa decisão Porque ele entende Que isso é o que tem Que ser feito Não Veja bem Eu só queria Uma segunda opinião Pessoal Não caiam em leilão E não caiam Nesse tipo De informação Furada Também Porque É algo Muito Desagradável É muito ruim Quando vem Isso acontece Não só Digamos assim Eu não faço Mas já Teve clientes Que chegaram Em mim É porque Eu vi Com fulano De tal E ele me Disse que pode Ser feito Tal coisa No processo Quando Esse tipo De situação Acontece Pessoal Graças a Deus Eu cheguei Numa fase Boa Da carreira Não posso dizer Que eu estou Tranquilo Jamais diria isso A gente sempre Tem que evoluir Mas estou Numa fase Boa Da carreira Em que Quando isso Acontece A indicação Da porta Para o meu cliente É a primeira coisa Que eu faço Olha Você está Consultando Outro advogado Para questionar O meu parecer Então fique Com esse advogado Não comigo Não faz Nenhum sentido Porque O que vocês Vão aprender Ao longo da academia É uma relação De confiança A prestação De serviço É uma relação De confiança Então se Eventualmente Não confia No serviço Que você faz Ou se questiona O serviço Que você está fazendo E vai consultar Um outro profissional Certamente Seu cliente Entende Que esse profissional Que ele foi consultar Entende mais Do que você Mas eu vou parar De falar um pouquinho E vou abrir Para vocês aqui Antes da Aline Erika Tinha levantado a mão Pode falar Erika Oi professor Em questão Da roupa Do vestimento Como é importante O meu pai Ele é advogado Há 20 anos E ele Não importava Assim Se vestia bem Mas não tão bem E trabalhava Em um determinado Escritório No Rio de Janeiro E aí De repente O meu pai Mudou De escritório Foi ser sócio Em outro escritório E o meu esposo Encontrou com ele Aí quando chegou Em casa O meu esposo Falou assim Caramba O Jairinho Está parecendo Até rico O que aconteceu Com ele E você acredita Que mudou Completamente A vida dele Depois disso Foi realmente Um ponto Assim Crucial Na vida dele Infelizmente Érica É uma realidade O ter Ou a forma Como você Demonstra Para a sociedade O seu sucesso Em relação A carreira Reflete muito Em relação A seus clientes Então por isso Que é algo Que fica a recomendação Pessoal Eu não estou querendo dizer Para vocês Que já no primeiro ano Vocês vão gastar Com estrutura Com escritório Não Façam dentro Das possibilidades De vocês Mas sempre Tenham postura Acho que isso É fundamental Ter postura É muito importante Você não precisa Ter um terno De 10 mil reais Você tem um terno Da companhia do terno Fazendo propaganda Aqui para eles Que eu acho Que é uma das empresas Que tem os ternos Mais baratos É a mesma coisa A única coisa Que você precisa Estar é alinhado Outra coisa Muito Recontramento Para os homens Também Oi Alguém Falou alguma coisa Outra coisa Para os homens Então Eu acho que alguém Abriu o áudio Sem querer Em relação Aqui pessoal A gente tende A engordar Um pouquinho Faz parte do processo De ficar um pouquinho Velho Mas no gogó Não serve E aí O que a gente Costuma ver É aquele advogado Com aquela A gola Que é aberta A gravata Toda torta Gente Postura É o que eu posso Recomendar para vocês Nesses anos de experiência Paciência Perseverança Porque Esses De sabores Como eu disse De experiências Negativas Que aconteceram Ao longo da minha carreira Todos terão Isso faz parte Aqueles clientes Clientes Que são picaretas Vocês terão isso Tenham sempre Contrato Mas o contrato Também não é uma garantia De que vocês irão receber Né Não Não façam Da carreira De vocês Leilão Né Ah mas você está cobrando isso Mas o outro cobra menos Quando o cliente Está procurando Preço Ele não está procurando Seu serviço Ele está procurando Só Aquilo que ele Quer fazer Né Só o interesse dele E não uma defesa Muito Bem elaborada Uma defesa adequada Então Fiquem Tranquilos Em relação A relação A relação Por quê? Esse não é o tipo De cliente Que você A gente Por quê? Pessoal A coisa mais comum Né Mesmo agora Eu tenho certeza Que vocês já devem receber Inúmeras consultas Né Olha que está fazendo direito Lá Né Eu estou A dúvida Será que vai me ajudar? Quem que paga O boleto Da faculdade De vocês? Né Quem que vai custear Os cinco anos De faculdade De vocês? Então se vocês Não colocarem Preço Se vocês Não derem valor Atividade de vocês Ninguém dá Pessoal Pode ter certeza Disso O cliente Vai ser a última Pessoa a dar valor Ah Algo poético Também Que eu já ouvi Do meu sócio Sabe o que Que fica Do cliente E tenho sempre Em mente Isso Não que vocês Tenham que fazer Um trabalho Diferente Eu sempre Me dedico Integralmente Se eu estou Cobrando um real Ou se eu estou Cobrando um milhão Não interessa Eu me dedico Integralmente Ao processo Mas sempre Tenho em mente O seguinte Sabe o que Que fica Do cliente Só o dinheiro Amizade Às vezes Tá Mas ainda assim Tenho sempre Em mente Isso O que fica Do cliente É o dinheiro Tá Se vocês Tiverem Uma falsa Percepção Nossa Mas eu estou Ficando até tarde Eu estou me Dedicando a esse processo O cliente Vai reconhecer Vai nada Vai reconhecer Nada Principalmente Se você perder Se você perder O processo Ele vai falar Ih Olha só Contratei lá Paguei barato Devia ter pagado Mais caro Para o outro advogado Lá Falou que ia ganhar O meu processo Muitas vezes Não depende Do advogado São causas Que independem De quem está ali Né Atuando Mas isso pode acontecer E aí é algo Que vocês Não precisam Passar por isso Tá De sabores Aqui Eu fico me vendo Nesse momento Agora falando com vocês Como Eu não vou falar O pai Né Mas eu vou falar A mãe Quando a mãe Vira pra gente Fala assim Olha Não vai em tal lugar Porque Não é bom Você ir Ou quando você Tá pra sair A sua mãe Fala assim Hoje eu não queria Que você saísse de casa E aí você sai E literalmente Dá algo muito grande Né Porque você fala assim Nossa Minha mãe falou Que não é pra sair de casa Hoje Então assim Não só instinto Mas experiência Faz com que a gente Tente Privar vocês Desses dissabores Que Naturalmente Irão acontecer Ao longo da carreira De vocês Mas pra que vocês Também estejam Preparados Que não pode Um cliente Né Uma pessoa Tirar toda A capacidade E o brilhantismo Da carreira De vocês Tá bom Pode falar Aline Tenho até vergonha De falar Professor Porque eu falo demais Mas O meu Aqui em casa Né Tudo A minha mãe Fala assim O meu pai Ah Manda uma mensagem Pro seu Filho Né Pro meu irmão Pra Perguntar pra ele Tal coisa Tal coisa Tal coisa Aí um dia Meu pai virou pra mim Falou assim Falou baixo Né Se eu fosse cobrar Se ele fosse cobrar De mim Todas essas coisas Que eu pergunto Pra ele E já tinha levado Nossa casa Os carros Tudo que a gente tem Porque Toda minha mãe Pergunta pro meu irmão E 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 Ele não pode Ele não pode Entrar Pela gente Né Pela família Não existe algo assim Quais são esses tipos de processo Ele impedido de atuar Porque a família Não É Porque é parte da Família Não Eu acho que é mais uma questão Pessoal Né Às vezes ele mesmo Entende se não Eu não vou advogar pra família Porque Família pode dar problema Eu não quero Criar confusão na família Esse é o motivo Não tem nenhum impedimento legal De atuar Para a família Isso não tem Tanto que o nosso código de ética Prevê a possibilidade Até da gente advogar Em causa própria Tá Isso é possível É porque Teve um processo Que acabou Que ele passou Pro sócio dele Porque ele falou Pro meu pai Sem rapaz Isso aí Não vai dar muito Certo Pegar não Então É melhor Passar pro meu sócio Que ele Não É da família Vai dar mais certo Com ele Sim Eu vou Compartilhar com você Aqui uma experiência Pessoal Minha avó faleceu Em 2013 A mãe do meu pai E Dado ao carinho Que eu sempre tive Pela minha avó Eu sempre Até quando ela Começou a adoecer Ela Preocupada Com a questão De inventário Tudo Foi pra avó Pode ficar tranquila Em relação a uma parte De não Eu vou fazer tudo A grande questão É que na família Do meu pai São dez irmãos Né E são dez Cabeças duras São dez pessoas Estradas sistemáticas E eu consegui entregar A documentação Normal viu Toda a família tem E eu consegui entregar A documentação Mas pra você ter Pra você ter uma ideia Até hoje Não houve a partilha Real O que é a partilha Real? Eles tem um documento Em mãos Que diz o quanto Cada um tem de terra Pra poder receber Mas eles brigam Por centímetros Em relação a onde Vai ser a cerca Então o engenheiro Não consegue chegar Num mapa final De divisão Pra que cada um Possa tomar posse Daquilo que o documento Diz que eles tem Então assim Só pra você entender Essas complexidades Ao longo Né Minha avó faleceu Em 2013 Inventário Eu entreguei Em 16 Nós estamos Em 2021 Nesses últimos Cinco anos É Entre brigas Né E Um irmão Correndo atrás do outro Com foice na mão Eu já vi Algumas cenas Mas É Graças a Deus Não chegou ainda A nenhuma Vias de fato Ainda Hoje mesmo Meu tio Veio aqui Na casa Da minha avó Né Pra dividir Algumas coisas Ele tá brigando De cadeira Com a minha mãe É Acontece Pelo amor de Deus Acontece 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 Nas melhores famílias Então é só pra você entender Assim que muitas vezes E aí Nessas brigas Que tem acontecido Nesses últimos Cinco anos O meu posicionamento Do seu irmão Do seu irmão Do seu irmão Talvez Esteja Relacionado A essa questão Viu Aline Tá bom Professor Obrigada De nada Elaine Perguntando aqui Pra mulher Salto ou não Isso Independe Elaine Eu acho que não é Uma característica Que seja Relevante Mulher de salto Fica mais elegante Né Não vejo nenhum problema Em relação a isso Em relação a vestimenta Mesmo Né Como eu dei o exemplo Aqui Que Como a mulher Ela não tem Assim como o homem A possibilidade do terno As mulheres tem uns terninhos Né Ficam muito elegantes De terninho Mas usar terninho Todo dia também Mulher não gosta Né Mulher gosta de ter A sua própria Personalidade A sua própria Vestimenta Então a recomendação São sempre Roupas Mais tradicionais Eu acho que Essa é a indicação Claro que Né Algo que não combina Nem pro homem Nem pra mulher Né Sejamos claros Em relação a isso É como eu disse Eventualmente Você fazer algo De tênis Né Acho que a mulher Ali ela tem que estar Pelo menos com uma sandalinha Algo do tipo Aí Tô dando aqui Uma de Como é que é Aquele comentador De moda Lá gente Dá alfinetada Lá Eu sempre brinco Com os meus amigos Em relação a isso Enfim Falando um pouco Aqui de Como deve se vestir Né Ou A recomendação De como deve ser Feito Personal Estétil É muito bom Tentando ser isso Mas não sou não Nem pra mim Alberto Fui instrutor de trânsito Tive vários alunos Foram poucos Que dão valor No serviço De fato Alberto Não é só uma questão Do direito Né Eu acho que é Da prestação Do serviço Em si Né Sempre fica Esse sentimento Né De que Você se doa Muito Naquilo que você faz Mas você não tem O reconhecimento Da outra parte Né Acredito que Dos seus alunos Poucos foram aqueles Que voltaram Pra agradecer O instrutor Né Aquele que realmente Foi o responsável Pela evolução E pela conquista Da carteira Mas é É algo Que acontece Tudo bem Pessoal Alguma dúvida Né Nesse momento Tiago Tiago Tá com a mão levantada Vamos lá Meu querido Pode falar Oi senhor Boa noite Boa noite Gostaria de saber Se quando Um familiar Advoga por outro Se não entra No caso De suspeição Advogando Não Testemunhando Sim Ele não pode Ser testemunha Testemunha Ele é suspeito Tá Mas advogando Não tem nenhum Problema Pode advogar Não há nenhum impedimento De nada Tiago Tudo bem Pessoal Vamos lá Então Na aula passada De forma muito Brilhante Né Vocês Puderam Fazer Uma Uma dinâmica Sobre a questão De argumentação E como disse A vocês Essa argumentação Que vocês Tiveram Né Se passando Pelos candidatos Em 2018 Ela Por si só Foi mais rica Do que a maioria Dos debates Que nós Pudemos Acompanhar No ano De 2018 Né Porque muitas Vezes Isso é uma triste Realidade Em relação Em relação A esses Candidatos A esses cargos Eletivos De muito mais Se preocuparem Né Em ter um tom De voz Mais alto Ou De atacar O seu oponente Do que fazer Proposituras Das quais Ele vai Enaltecer O seu próprio Trabalho Ou aquilo Que ele Pretende Fazer Quem tiver A oportunidade Depois Entra No canal No youtube E tem Uma olhada Na sessão De ontem Da câmara Municipal O que Que essa Vergonha Alheia Que a gente Sente Em relação A essa Falta De Argumentação O que nós Percebemos Muitas Vezes É que Muitos Que se Candidatam A um Determinado Cargo Eletivo Né Eles não Têm a Preparação Necessária Para tanto E quando Chegam Né E quando São eleitos Muitas Vezes Sobe A cabeça É Um suposto Poder Do qual Eles não Detêm Né Então Quem detém O O poder Na verdade É o próprio Povo Né E ali Eles estão Nada mais Nada menos Do que Representando Por isso Muitas vezes Independente De partido De direita Ou de esquerda É importante Que a gente Sempre faça Uma análise De representatividade Quem realmente Está fazendo O serviço No sentido De representar A população Independente Se eu votei Naquele candidato Ou não O importante É analisar Se ele está Fazendo Um bom Serviço Ou se ele Está fazendo Um Desserviço Em relação A esse Essa Postura Que se deve Ter Vejam Olha a palavra Que eu estou Utilizando hoje Quase que a aula Toda Postura E algo Que muitas Vezes Infelizmente Nós Não vemos É Muitas Vezes Os ataques Que passam A ser Pessoais Eles Eles Não agregam Em nada Ao processo Legislativo Criando Rusgas Criando Ali É Intrigas Que só Tem a prejudicar Por quê? Imaginem a Seguinte Situação Imaginem Que agora Né Eu Durante a aula Passe a ter Aqui Alguma rusga Com algum De um aluno Algum aluno Né Algum colega Nosso Aqui em sala Vocês Acreditam Que o relacionamento Vai ser o mesmo Relacionamento Eu Enquanto Professor Tenho Que ter Vocês Como alunos Né Afinal de Contas São vocês Que sustentam O curso São vocês Que fazem Com que Todos nós Possamos Estar aqui Lecionando Né É Por outro Lado É preciso Ter uma Percepção De como Esses diálogos Eles devem Ser Conduzidos Como Esses diálogos Eles precisam Ser muitas Vezes Compreendidos Muitas Vezes Nós estamos Num dia Ruim Eu tinha Até um Professor Que era Engraçado Ele acabou Até sendo Meu padrinho De casamento Ele Ele dava A disciplina De Direito Difuso Coletivo Né Que vocês Verão Isso Mais próximo Do final Da graduação De vocês Relacionado A direito Ambiental E Eu Estou Sempre Tipo Uma Carinha Sorrindo E aí No primeiro Dia de aula Ele fez Uma Sustentação Bem interessante Ele colocou Falou assim Pessoal Esse aqui É o Sorria Tá bom Então Todas as Vezes Que vocês Me Verem Cansado Ou porque eu Briguei com a minha Esposa Ou porque Teve alguma Coisa errada No meu dia Olhem Para o Sorria Porque aí Vocês não Precisarão Ficar olhando Para essa Minha Cara Amarrada O que ele Quis dizer Com isso Que nem Todos os Dias Nós Estaremos Bem Nem Todos os Dias As Aulas Serão Tão Maravilhosas Como eu Gostaria Que fossem Fico Muito Lisonjeado Quando a Gente Consegue Chegar No Resultado Quanto Vocês Ficaram Na aula Passada Até O meu Gestor O Márcio Ele perguntou O que Que a Gente Tinha Feito Qual Que foi A dinâmica Que a Gente Tinha Realizado Para Vocês Terem Ficado Fizeram Uma Atividade Que Eles Na Verdade Desenvolveram E Que Ficaram Satisfeitos Sempre A gente Vai Conseguir Isso Claro Que Não Não Somos Perfeitos Para Conseguir Isso A gente Tenta Mas Não Consegue Então Só Para Vocês Entenderem Um Pouco De Como Essa Única Palavra Que Eu Acho Que Nós Podemos Destacar Na Aula De Hoje Postura Nós Podemos Utilizar Em Todas As Fases Da Nossa Vida Seja Ela Profissional Ou Pessoal Extremamente Importante Isso Deixa eu Só ver Aqui Os Comentários Para A gente Poder Seguir Então Marcos Vinícius Eu Acompanho A sessão Infelizmente A maioria Das Pessoas Que Se Candidatam Não Tem Preparação Exatamente Isso Professor Faz Um Resumo Que Aconteceu Na Câmara Ontem Por Favor Isso Não É Só Agora Não Houve Casas Em Sessões Passadas Se exaltando Falando Palavra Que Aconteceu Ontem Cristian Ontem Nós Tivemos Um Embate Primeiro Durante A Tarde Teve Uma Reunião Da Comissão De Legislação E Durante A Comissão Que Seria CCJ Para Verificar Constitucionalidade De Um Determinado Projeto Mais Especificamente O Projeto Que Trata Sobre A Questão De Transparência Questão De Transparência Sobre A Questão Da Vacinação Então É Uma Cobrança É Um Projeto De Lei Apresentado E Houve Uma Divergência Entre O Presidente Da Comissão Que É O Virador Tenente Mello E O Relator Que É E Agora Gente Só Que Eu Queria Falar Esqueci O Nome Do Virador Pedro Gama Então Pedro Gama E Tenente Mello Tiveram Algumas Rusgas Durante A Parte Da Tarde Pedro Gama Um Estudioso Do Regimento Interno Fez Algumas Considerações Tenente Mello Enquanto Presidente Usa A Orgativa De Presidente Para Não Alongar O Debate E Ele Já Vem Demonstrando Incompatibilidade De Ideias A Um Certo Tempo E Durante A Sessão Ontem O Virador Pedro Gama Trouxe Essa Questão Que Havia Sido Discutida Na Parte Da Tarde Para Plenário Para Uma Possível Discussão Em Plenário E Aí Gerou Uma Uma Rusga Não Só Em Relação ao Mas A Vereadora Andressa Também Se Manifestou Em Apoio Do Gama E Começou Algumas Discussões Que Elas Eram Muito Mais Pessoais Do Que Propriamente Relacionadas Ao Processo Legislativo Falando De Forma Técnica Em Certo Ponto Pedro Tem Razão Na Sua Sustentação Faz De Forma Bem Técnica Colocada De Outra Forma Tem Razão Na Sua Sustentação Qual O Problema Postura Eu acho Que A Lesura O Trato A Forma Como Se Conduz Para Você Falar Um Não Você Pode Falar Um Não Com Expressões De Baixo Calão Para Uma Pessoa Sendo Extremamente Grosseiro Ou Você Também Pode Falar Um Não Sorrindo Para A Pessoa Utilizando De Argumentos Técnicos E Ontem Durante A Sessão Como Disso Citada Essa Questão Como Uma Possível Suscitação De Dúvida E Vocês Terão Tempo Aprender Sobre Isso Depois Uma Vez Alegado Pelo Vereador Pedro Gama Que Não Tinha No Regimento Interno Nenhuma Fundamentação Legal Para o Pedido Do Vereador Tenente Mello E O que Se Percebeu É Que Na Verdade Tinha O Tenente Mello Que Por uma Questão De Desconhecimento Talvez Do Regimento Interno Não soube No momento Se expressar De forma Adequada Para poder Dizer Fundamentado Em que Ele estava Dizendo Não Para O Vereador Mais Um Resumo Bem Rápido Dessa 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 Situação Tá Bom É Vamos Só Aqui Aos Comentários Para Ver se Tem Mais Alguma Coisa Quem Não Tem Preparação Foi Quem Votou Nesses Candidatos Cristian Vereador Advogado Pedro Grama Marcos Discordo Obrigação De Estar Preparado Quem Assume Responsabilidade De Apresentar Algo Alguém Ao Meu Ver A Câmara Está Dividida Entre Direita Quem perde Somos Nós Porque Estão Brigando No âmbito Pessoal Quando Acabam Os Argumentos Começam As Ofensas Exatamente É Muita Vaidade Junta Mas Não É Uma Característica Só Dessa Legislatura Não Eu Embora Tenha Entrado Lá Agora O que Eu Já ouvi Em Relação Não Só A Esses Vereadores Mas Aos Que Já Passaram É Que Você Está Trabalhando Ali Com 11 Agora 11 Cada Um Tem O Seu Grau De Estrelismo Em Relação Ao Cargo Que Exerce E Como Eu Disso Pessoal Cada Um Utiliza O Poder Ou Entende O Poder De Uma Forma O Fato De Estar Ali Não Quer Dizer Que É Um Cargo Vitalício Muito Pelo Contrário Então Passados Quatro Anos Muita Coisa Pode Mudar E E aí O que se percebeu Em especial Na última Legislatura Foi justamente Isso Muitos Que acharam Que conseguiriam Se reeleger De forma fácil Isso não Aconteceu Novos Candidatos Entraram Velhos Candidatos Manteram Ou Regressaram Para a Câmara Enfim É uma Câmara Bem Heterogênea Bem interessante Hoje A situação Ela tem Maioria Mas Não sei Até que ponto Isso vai Se manter Marcos Coloca Aqui Ultimamente A galera Continua Por lá Mesmo Se não Releito De jeitinho Brasileiro Assumindo Um cargo É Esse Essa Ocupação De cargos Indicados É Algo Também Que não é Exclusivo Dessa Legislatura Não Falo Só em Relação Ao Poder Legislativo Mais Como Integrante Hoje De que O Vereador Robson Ele tem Tentado Manter Um corpo Técnico Não estou Fazendo Nenhuma Defesa Aqui em Relação A isso Sou Uma Indicação Dele Quando Foi Quando me Procurou Para poder Fazer Parte Ele Disse Que queria Alguém Com Gabarito Técnico Para poder Responder As questões Condicionais Que são Levadas Todo dia A gente Discute Direito Constitucional Lá O que Para mim É muito Rico Muito Gratificante Gosto Muito Disso Porque Eu consigo Colocar Na prática Tudo O que Eu Estudei Ao longo Dos anos Sobre Direito Constitucional E Isso Faz Com que A gente Tenha Uma Maior Uma Melhor Percepção Sobre Direito Constitucional Muito Diferente Do que Simplesmente Falar Sobre Constitucional Sem Tê-lo Na Prática Sem Vivenciar Isso Na Prática Mas É isso Pessoal Alguma Dúvida Até Aqui Algo Que Vocês Ainda Tenham Dúvida Sobre O que Nós Estamos Conversando Tudo Tranquilo Tudo Bem Podemos Fazer O nosso Intervalo E Voltamos Daqui A 20 Minutos Ok Muito Bem Érica Obrigado Pelo Feedback Pessoal Encontro Com Vocês Então Daqui A 20 Minutos Tá Bom Até Daqui A Pouco Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto